Olá galerinha tudo bom com vocês então hoje eu vim aqui continuar o Angry Birds a gente parou na fase 5 aí hoje a gente vai dar 6 até a 10 e sem mais delongas para não demorar muito vamos lá então a aumentar um pouquinho o som vamos lá fase 6 e esse jogo é um jogo de celular e tablet então se você gostar desse jogo você pode baixar aí ele é de graça e aí Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer. Show. Vamos para a fase 7. Até agora tudo 3 estrelas. A princípio parece ser bem tranquilo essa. A princípio, né? Vamos pegar aquele baú. Vamos. Erramos bonita essa. Sim, sim. Vamos lá. Vamos pegar o baú. Nossa, não acredito. Não deu para pegar o baú. Vamos lá. Vamos lá. É tudo bem. O que é? o show é perfeito é uma chavezinha bem uma chave de pássaro quem a gente vai libertar eu não sei quais são os poderes deles vamos libertar esse aqui parece uma bomba ele vamos ver o que ele faz ah então ele é uma bomba mesmo show vamos na oito olha essa aqui Pô, relativamente fácil, né? Cheio de bomba aqui O que que a gente pode fazer? Ainda sobrou O que é isso? Ainda sobrou Ainda sobrou Ainda sobrou Ainda sobrou mais pra frente eu me conecto no facebook vamos para o número 9 opa 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 essa aqui vamos atacar a torre de cima pela cair na de baixo nossa não adianta de nada as fases estão ficando um pouquinho mais difíceis e vamos para a última de hoje que é 10 vamos ver o que que tem torre da fortuna está desbloqueada vamos ver o que é torre da fortuna aqui as recompensas são melhores a cada andar você pode pegar seus prêmios e sair quando quiser sempre há um pouco a espreita presta roubar seus prêmios um malandro a última que eu vou tentar porque eu sinto que eu vou perder tudo ganhamos 300 200 então e a gente ainda tem a tá 10 joias tá bom e vamos para 10 que é a última missão de hoje jogar vamos usar o nosso prateado nossa forte ele gostei gostei vamos lá 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 e ele fugiu mais uma vez será que vai lá para o número 15 agora foi para número 15 então no próximo vídeo a gente vai para o número 15 e espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido se inscrevam no canal para vocês acompanharem mais jogos de celular e tablets e outros jogos também que tem aqui jogo de videogame jogo de computador tem de tudo aqui para vocês tá bom se você não souber como se inscreve pede para o seu seu papai sua mamãe seu amiguinho e se inscreva aí para você acompanhar tá bom abraço aqui do coach até o próximo vídeo tchau tchau gente tchau 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 t